Tudo sobre o projeto de arquitetura do novo estádio do Flamengo que o clube pretende construir no terreno do gasômetro, a escolha da construtora, negociação com a Caixa Econômica, tudo a partir de agora neste vídeo. Vou falar também sobre name rights, sector rights, tem assuntos importantíssimos agora neste momento, neste vídeo, assiste até o final, tenho certeza que você vai gostar demais. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, seja você muito bem-vindo ao canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é flanático pelo Mengão. Se é a primeira vez que você está neste canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e deixa também aí o seu comentário que é muito importante. Compartilhe este vídeo, seu engajamento é sempre muito importante aqui no nosso canal para a gente poder continuar crescendo, tá? Bom, galera, só dando crédito à imagem que você está vendo aí ao lado, ao GE, né? É um sobrevoo ali pelo terreno do gasômetro e assim, tenho algo importantíssimo para trazer aqui para você que sempre acompanha aqui o nosso canal, a respeito do estádio do Mengão, que é o seguinte, né? Que eu vou trazer, inclusive, agora para você sobre a negociação, como é que está essa situação aí com a cancha econômica. Você vai entender, inclusive, a fase atual do projeto do estádio do Flamengo. Lembrando, né? Que o Flamengo está seguindo um cronograma. Há uma fase. Nós estamos dentro da seguinte fase, que é o início da maneira mais concreta, né? Dentro do estádio. O Flamengo nunca esteve tão próximo de ter o seu estádio. Tão próximo e tão palpável do estádio. E, às vezes, a gente vê alguns comentários. E aí, Sandro, não tem nenhuma novidade? Está muito parado? Está muito devagar? O Flamengo está parado? E aí? Não vai andar? Como é que está essa situação? Não tem nenhuma novidade. Galera, nós estamos dentro da fase 2 sobre o projeto do estádio, que consiste em um estudo interno para entender as demandas do estádio. Inclusive, o Bodin trouxe essas fases agora recentemente e falou, inclusive, abertamente sobre o estádio, inclusive, numa entrevista muito legal ao GE. E nós estamos agora dentro exatamente dessa fase, que consiste num estudo interno para entender as demandas do estádio, né? Lembrando que o estádio está previsto para ser inaugurado em 2029, 15 de novembro de 2029, aniversário do clube. E terá capacidade para, no mínimo, 80 mil pessoas, tá? Aliás, 70 mil, no mínimo, podendo chegar a 80 mil pessoas, tá? Que fase é essa? Nessa fase, o Flamengo tem, ou terá ali, o setor de marketing e de patrimônio dialogando para criar o quê? Produtos relacionados ao estádio, para que na fase seguinte, que é a terceira, se promova a concorrência desses produtos para empresas interessadas em aportar recursos na obra, a escolha das construtoras, tá? Então, esses produtos se transformarão em contratos com os vencedores, que haverá uma concorrência para a escolha da construtora. concorrência, que serão escolhidos pelo Flamengo através de uma votação no Conselho Deliberativo. E a obra em si e a construtora responsável por ela também irão passar pelo Conselho Deliberativo, tá? Por exemplo, o projeto executivo é a fase 4 do projeto do estádio do Flamengo, que é quando vai se elaborar o projeto definitivo do estádio junto com a construtora e os poderes públicos, uma vez que o projeto inicial básico previu uma série de melhorias para o entorno do terreno, localizado ali próximo ao bairro de São Cristóvão, na zona portuária do Rio de Janeiro. Então, nessa fase 4, a elaboração do projeto definitivo, o executivo, que é inclusive a parte mais cara, o Flamengo pretende gastar aí de 75 a 100 milhões de reais somente com esse projeto do estádio. Não é nem a construção, elaborar o projeto. A fase 5 já é a fase da obra, entendeu? Que tem, como eu falei, previsão de se encerrar em 2029. O começo, a ideia do Flamengo é começar no início agora de 2025, do próximo ano. No Conselho Deliberativo, o Flamengo inclusive informou que vai levar de 3 a 6 anos, mas o desejo do Flamengo, da direção, é inaugurar em 2029. Ou seja, daqui até lá, 5 anos, né? Para preparar tudo. E dentro desses 5 anos estão todas essas fases. O projeto, a escolha do projeto definitivo, né? A da construtora, o início da obra, a descontaminação que vem inclusive antes, né? Então é isso. A ideia é inaugurar realmente em 2029. Em outubro, a ideia é em outubro agora deste ano, a diretoria pretende lançar a Pedra Fundamental, né? Outubro mais conhecido como mês que vem. Olha só como é que está o negócio, o processo. Então há um cronograma que o Flamengo está seguindo. E eu vou falar daqui a pouco sobre o documento de posse, a emissão de posse, a escritura do Flamengo, a escritura do terreno. Então, após a fase atual de estudos para a obra, irão começar a construção do Estado. Sobre a emissão de posse, a Prefeitura está dialogando com o Flamengo e com a Caixa. A Prefeitura está intermediando. É a ponte ali entre o Flamengo e a Caixa, tendo tanto o prefeito do Rio de Janeiro, como o Pedro Paulo, né? Que é rubro negro, que está ali junto com o prefeito, interlocutou e está fazendo todos esses trâmites ali. Então o que vai acontecer agora? A Caixa quer mais uma compensação de até 90, de 90 a 95 milhões de reais para que o Flamengo pague. Para chegar próximo àqueles 250 milhões, tá? Que o que se negociava lá atrás, quando sentavam à mesa, que não foi adiante. É isso. É o que está agora faltando para poder o Flamengo se acertar e conseguir. Inclusive, há uma reunião marcada, o próprio Pedro Paulo disse isso, há uma reunião marcada com o Landim, com a Prefeitura, com a Caixa, para essa semana. Para chegar a um acordo, porque há um... O que está acontecendo agora? Está havendo uma conciliação na Justiça para que a Caixa retire uma ação e libere o documento de posse para o Flamengo. Para o Flamengo poder chegar lá, colocar a bandeira, a pedra fundamental e começar a descontaminação. Tem muita coisa para se derrubar ali no terreno. Então, estão só dialogando, está havendo uma conciliação na Justiça, junto com a Caixa, para que a Caixa retire essa ação e aí o Flamengo fique livre para conseguir a emissão de posse, tá? Sobre a concorrência para o projeto básico e executivo, o que significa isso? É o momento em que se escolhe exatamente os arquitetos, engenheiros para a planta do estádio, né? Hidráulica, elétrica, esgoto, essas questões. Especificações como, por exemplo, a planta baixa, cortes, fachadas, mostrando as dimensões do espaço, entendeu? E nele já, inclusive, consta o custo e o tempo da obra, inclusive com cronogramas. Como eu falei, o Flamengo deve gastar aí em torno de 70 milhões, 75 até 100 milhões, nesse processo, que será feito um estudo conceitual do que seria o estádio, levando ali em consideração a legislação, o aspecto da área de escape para atender exigências do corpo de bombeiro, uma série de coisas. Decidir depois a construtora, porque além dos projetos, o Flamengo vai abrir concorrência para a obra, tá? Aí será escolhida a construtora. Existem, inclusive, algumas interessadas. Será uma gigante, só adianto isso para você, será uma gigante na construção de estádio. E assim que montar o projeto básico, o Flamengo entra com o pedido de todas as licenças necessárias para a obra. Como, por exemplo, licença de urbanismo com a prefeitura, licença dos bombeiros, que permite ter o abitse, certidão do projeto, da estrutura. Além disso, qualquer tipo de transformação de espaços públicos tem que passar necessariamente pela Câmara de Vereadores, para as devidas autorizações. E há previsão, por exemplo, de algumas mudanças urbanas na localidade, como o fechamento de uma rua ao lado do terreno para o futuro estádio. A descontaminação, o Flamengo espera gastar aí de 21 a 25 milhões com essa descontaminação, que o próprio Bodin disse que dentro da área do terreno já se retirou praticamente tudo, essa contaminação ficou mais por fora do que dentro do estádio, segundo o Bodin. E, paralelamente, o Flamengo está se preparando economicamente para construir o estádio, a viabilidade financeira para a construção do estádio, que é a venda do potencial construtivo lá da Gávea, que foi prometido, inclusive lá, prometido pelo pelo prefeito do Rio de Janeiro, que vai ajudar o Flamengo a vender esse potencial construtivo, que pode render até 700 milhões para construir o estádio do Flamengo. Então, ao contrário do que muita gente está falando aí, desinformada, de que o Flamengo vai quebrar se construir o estádio, o Flamengo não vai gastar um tostão. Isso é para os antes ficarem, sabe, ficarem apavorados. O Flamengo não vai gastar um tostão para construir o estádio. Porque eu digo um tostão dos cofres. Não vai comprometer o orçamento para o futebol. Desse um bilhão, quase um bilhão e meio de reais que o Flamengo fatura por ano. É isso aí. O Flamengo não vai se comprometer, não vai gastar um tostão do dinheiro do Flamengo para construir o estádio. Serão dinheiros, serão valores, né, será um dinheiro específico para, é um dinheiro novo, sabe, é um dinheiro novo. Que virá como? Como eu falei, só o potencial construtivo que o Flamengo vai passar para a prefeitura poder repassar aí para quem estiver interessado, que é o poder de construir num local, pode render até 700 milhões de reais ao Flamengo, que será carimbado e será obrigatório para construir o estádio. O Flamengo não poderá fazer nada com esse valor. Será destinado para a construção do estádio. Isso é muito legal. Naming rights. De um bilhão a um bilhão e meio de naming rights da Arena do Flamengo. Você imagina que seja menos? Um clube da projeção do Flamengo, da força do Flamengo para 80 mil pessoas? No centro do Rio de Janeiro? Olha a visibilidade disso aí. Eu lembro do Landim falando do avião, passando os turistas olhando lá o nome da empresa, o layout lá, o nome do estádio, lá com o nome da empresa ou de uma grande marca que vai adquirir o direito de ter o nome do estádio do Flamengo. Você imagina quanto isso custa, galera? Só aí eu falei um bilhão e setecentos, que é o mínimo que o estádio do Flamengo vai construir. Só isso aí já pagaria praticamente o estádio ou pelo menos uma boa parte do estádio do Flamengo, que está orçado em um bilhão e meio, dois bilhões, podendo passar um pouquinho. Bom, cadeiras cativas, o Flamengo pode conseguir até oitocentos mil com isso. Você imagina? Oitocentos mil não, oitocentos milhões, né? Falei besteira aqui. Você imagina, as cadeiras cativas que podem render até oitocentos milhões ao Flamengo de cadeiras cativas. Sector rights são setores dentro do estádio que vão ser patrocinados por empresas interessadas que vão colocar o nome lá em setores do estádio. Então, só aí eu falei do potencial construtivo da Gávea, name rights, cadeiras cativas, sector rights, camarotes, a venda dos 38 apartamentos lá no Morro da Viúva que pode render até 150 milhões ao Flamengo. E aí? Você tem noção do que é isso? Com tudo isso, isso é dinheiro novo que não vai sair do orçamento do Flamengo e não vai comprometer as finanças do clube. É um dinheiro novo para construir o estádio. E muita gente não entende, às vezes, e fala um monte de baboseira, ah, o Flamengo vai quebrar, ah, o Flamengo vai tirar o dinheiro do futebol, sabe? Gente desinformada ou que não quer aprender ou que não quer saber, está com preguiça, relaxado, desculpa a expressão, ou está querendo tumultuar, fazer gracinha. Então é isso, galera. A fase agora é essa. Nós estamos aguardando esse desenrolar com a justiça, né? Essa conciliação aí com a Caixa de uma compensação que ela está querendo que o Flamengo pague para aí sim o Flamengo conseguir o documento, a emissão de posse do terreno, que é a escritura para que o Flamengo possa, então, entrar no terreno e começar todo o processo, né? Descontaminação, a limpeza, solo, todas as licenças e começar o início da obra do Estádio Flamengo, tá bom? Lembrando que nós estamos acompanhando e vamos acompanhar a construção do estádio até o final, por isso que é importante que você se inscreva, ative o sininho, deixe o like, deixe o comentário que é muito importante, a gente vai estar sempre atualizando você, informando você. Gostaria até de perguntar para você que sempre acompanha aqui o nosso canal e que gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação? Você gosta quando a gente, né? Quando a gente vem aqui, traz outras informações sobre negociações, né? Finanças do clube, o dia-a-dia do Mengão, para a gente não ficar apenas falando sobre o estádio, deixe aí o seu comentário que é muito importante. O que mais você gostaria de saber aqui no nosso canal? quem faz o canal aqui são vocês. Eu trabalho para vocês, sou muito democrático nisso, porque se não fossem vocês eu não estaria aqui. Então, deixa no comentário aí. Você quer o dia-a-dia do Mengão também? Você quer que a gente traga outros assuntos aqui no canal? Estamos abrindo uma enquete aqui agora. Deixa aí o seu comentário que é muito importante para que a gente não fique somente falando sobre o estádio, porque a gente vai falar sobre o estádio até o final da construção. lembrando que a gente vem falando sobre o estádio há muitos anos. Fomos os primeiros ou um dos primeiros a falar sobre o estádio aqui no YouTube há dois anos, quase três anos atrás. Enquanto ninguém falava sobre o estádio a gente falava aqui. Vocês sabem disso, a gente vem militando inclusive fortemente nesse assunto, fazendo uma campanha muito forte para que o Flamengo tenha o seu estádio. E vocês vêm acompanhando isso desde o início. Então, eu agradeço demais a todos que estão com a gente desde o início fiéis aqui ao nosso canal. Mas assim, eu vou fazer de acordo com o que vocês escolherem. Se vocês quiserem que a gente traga outros assuntos aqui no canal, eu vou trazer. Mas é, preciso saber de vocês quem, vocês que vão assistir. Tá bom? Deixa o comentário que é muito importante, compartilha este vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar muitos likes que ajudam o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas. É o seu like, tá? Obrigado pelo carinho. Um abraço. Saudações, Rubro Negras. Raça, Amor e Paixão. E até qualquer momento a gente volta aí com novas informações. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.